Eu não sei, mas eu acho que muitas de nós ainda temos medo do canto mitrado. Você tem? Eu também tenho. É que eu vou fazer aqui um centímetro para dobrar e vou vincar isso com o ferro. Então, eu vou fazer essa marcação uma vez em todo o meu trabalho, ok? Pronto, já vinquei os quatro lados e o que eu vou fazer? Eu vou dobrar novamente na marcação aqui que eu já tenho para vincar novamente, ok? Então, eu abro aqui o meu trabalho e vou fazer uma marcação aqui da borda, da ponta, de um centímetro. Porque é essa medida que marcamos antes para fazer a medida de vincar aqui dos lados. Então, aqui eu já passo a minha tesoura, certo? Eu já corto essa pontinha. Então, eu já cortei aqui de todos os lados. Então, eu vou dobrar aqui, ó. Isso aqui que eu faço, dobro uma vez. Com essa minha ferramenta aqui, ela vai me ajudar a vincar esse pedacinho. Aí, lembra lá que fizemos a primeira marcação. Fizemos a primeira marcação aqui, certo? Isso aqui é o joguinho para fazer o canto mitrado. Fazemos novamente, uma vez. Fazemos a segunda vez. Então, o nosso cantinho mitrado para o nosso paninho de prato já está feito, gente. Olha só. Aí, eu já seguro aqui com um alfinetezinho para depois passar a minha costura. Nesse meu trabalho, que eu já tenho aqui toda a marcação feita, eu vou precisar ajustar a posição da minha agulha. Que a minha máquina me facilita para isso, certo? Então, eu vou colocar a minha agulha bem próximo à minha borda, de onde eu desejo passar a costura. Vou ajustar também a largura do meu ponto. Começou, faço o retrocesso, certo? Então, esse é o cantinho mitrado no nosso paninho de prato. Tchau, tchau.